Pronto, já pus a gravar, boa. Portanto, eu estou a usar o Restream e olá a todos que se estejam a juntar a nós. Grata por estarem aí, aqui já diz que estão três pessoas no Facebook, na minha página, e eu vou ter isto aqui ligado para ir vendo os comentários. Isto tem um bocadinho de atraso. Ai, tenho que abaixar. Pronto. E agora, se tu entrares na minha página, podes partilhar na tua página. Sim, já fiz isso. Isto, em princípio, também devia estar no YouTube, mas não tenho a certeza porque eu não tive tempo de verificar e os últimos não têm ficado. Mas, no fundo, eu estou a usar o Restream gratuito, o OBS Studio gratuito e o Zoom gratuito. E conseguimos fazer isto tudo. Então estás em vários canais ao mesmo tempo, não é? Supostamente devia estar pelo menos no YouTube e no Facebook. Mas depois, se quiseres, combinamos uma conversa de Zoom e eu partilho aquilo que sei, que não é assim muito, mas que dá para pôr a funcionar a cena. O que já é bom. Porque é assim, a única razão, uma das razões pelas quais nós estamos aqui a falar é porque, de facto, eu comecei a colocar muito mais coisas no Facebook e estou a colocar em outras plataformas ao mesmo tempo também, não é? Cada uma que eu tenho feito, eu, neste momento, tenho aqui a minha janela do computador aberta, já com o Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e depois ainda ir abrir o Twitter, não é? Exato. Porque isso é uma das maneiras que nós temos hoje em dia de, basicamente, espalhar toda esta mensagem, toda esta energia e esta partilha que nós temos para partilhar, não é? E, na verdade, era uma das coisas que eu, antigamente, não estava assim tão à vontade. Eu achava, ah, a social media é mal e não sei quantos e que era uma coisa, uma daquelas coisas das quais nós queremos ficar longe. Mas, mas depois ouvimos rádio e, de vez em quando, espalhamos a televisão ou temos outros canais a entrar, não é? E eu acho que nesta, especialmente agora, quando começou esta história da, eu chamo-a da Tosse 19. O quê? Como é que tu dizes? Como é que tu dizes? Tosse 19. Tosse 19. Ah, ok. Em inglês eu digo cough, cough. Ah, ok, ok. Que, na verdade, não era bem uma Tosse 19, se depois falamos nesta altura. E, desde que começou a esta altura, eu estava, acho, também a escutar muito o Gary Vaynerchuk, que é, assim, um daqueles bichos do social media marketing. Não sei se tu conheces ou não, mas... Não, não. A coisa dele é, pá, produzires conteúdo, adicionar valor, ele tem um discurso muito, muito bem enraizado, digamos assim. E ele foi um dos pioneiros, assim, com o YouTube. Ele tinha uma... O pai dele ainda tem um negócio que ele construiu de um... Ou seja, de uma lojinha para uma... Como é que se diz? Uma autoridade no vinho, basicamente. Chama-se Wine Library e ele começou a fazer isso através do YouTube. Ele apresentava todos os dias no YouTube e provava não sei quantas garrafas de vinho e depois dava a sua opinião. E, basicamente, foi assim que eles criaram essa história do Wine Library. E ele foi um dos pioneiros, assim, do YouTube, não é? Do YouTube, sim. Voltando atrás. Isto é uma ferramenta que eu acho que, neste momento, é para tirar proveito, não é? Sim, eu acho que isto coloca-nos no mundo todo. Olha, eu só gostava de... Estou super grata que estejas aqui comigo, que tenhas aceitado o convite. Gosto imenso de sentir a tua energia. Eu gostaria de dizer olá ao Gaia Mann, que é um amigo. Hoje está em português, mas nós vamos ter uma conversa em inglês com o Carson, se o Carson está disponível. Near. É, é. E todos os que se estão a juntar, hoje é uma conversa em português. Estou super grata ao Carson. E ponham os vossos comentários, partilhem o vosso sentir, perguntas, cenas que gostavam que nós falássemos. É uma conversa aberta, não é uma entrevista. Portanto, é que cada um vai falando. Eu só estou a fazer uma introdução, mas agora vou já passar ao Carson. Não sei se queres dizer alguma coisa. Tim, bem-vindo. Obrigado. Obrigadíssimo por me estar a receber. Eu tenho visto que tu também tens estado muito mais ativa online. Nós conhecemos-nos desde o Vale da Lama, não foi? Sim, sim, sim. E sim, gostei muito assim da conexão que eu fiz convosco. É assim, o que é que precisas saber sobre mim? Eu sou um aficionado por ecologia e por atingir o potencial humano máximo dentro do teu contexto ecossistémico, dentro do meu, e considero que isso seja uma mais-valia para todos nós, para nós vivermos a nossa humanidade mesmo até ao máximo. E então, neste momento, a mensagem que eu estou a espalhar assim no Facebook é como nós sermos felizes, saudáveis, vivermos na natureza, em harmonia com a natureza, em harmonia com nós próprios, começando de dentro para fora, não é? E sim, tem sido assim agora o meu trabalho e é por isso que também estou muito mais ativo na internet neste momento. Sou um freak das agroflorestas e da compostagem e essas coisas todas, mas também passei por muito relativamente à minha alimentação. Na verdade, tentei estudar tudo o que seja possível para eu ser capaz de me responsabilizar de tudo o que seja meu, minha saúde, o meu corpo, o meu bem-estar, a minha felicidade. Ou seja, não coloco essa responsabilidade nos outros. Isto é das piores coisas que podes fazer, não é? E tira-te todo o poder. Responsável pelo meu amor próprio, responsável por tudo o que me acontece na vida, na verdade, não é? As boas e as más coisas. E sim, tem sido assim uma gana viagem, conheceste a si próprio. Exatamente, eu acho que é isso que... Porque eu tenho falado com muitas pessoas e, por exemplo, para mim... Porque eu também não fazia nada de especial no Facebook, até que um dia, devido a uma série de sincronicidades, alguns chamaram coincidências, alguém me meteu num grupo de espiritualidade, um grupo do Eckhart Tolle. E depois eu descobri esse mundo, que eu não sabia que havia no Facebook. Isso foi graças ao Donald Trump. Esta é linda. Portanto, foi quando o Trump foi eleito. A altura? Já. E eu nunca tinha comentado nada. Eu segui algumas pessoas que... Esta pessoa até era o meu filho, o Lourenço, que mandou-me Olha, vê este vídeo, mãe, que tu estás sempre a falar, de amar os outros, de não sei o quê, isto... Tu vais gostar deste vídeo. Eu vi o vídeo... E aí, ah, altamente, comecei a seguir essa pessoa. E depois, quando o Trump foi eleito, apareceu lá um post dele, e depois os comentários era tudo muito negativo, muito... Tragédia, estás a ver, tipo, isto vai dar cabo tudo. E eu, de repente, senti assim... Apá, vou pôr um comentário, porque eu tenho que dizer o que é que eu estou a sentir. Então, pronto, pus a minha opinião, o meu sentir, que era... Que... O mais que nós podíamos fazer, quem estava longe, era enviar amor, luz, aquilo que a gente quisesse, orações, aquilo que faz sentido para cada pessoa, não é? Boa energia para o Trump, para a Hillary, para todos os envolvidos, pronto, era mais ou menos qualquer coisa assim. E alguém viu aquele meu comentário e pôs-me num grupo. E foi que isto começou. E depois, através destas interações, eu fui começando a ter experiências de uma amiga que fazia vídeos em direto, nunca tinha pensado vídeo em direto, e depois isto começou. E neste momento, o que eu estou a sentir, e que gostei muito de ver na tua conversa, é que, digamos que, primeiro, parece que está a haver uma grande separação, mais ainda, devido ao, como é que é, o cofre 19, mas isso faz parte, para mim, do que, às vezes, primeiro, para que as coisas se voltem a equilibrar, elas têm que vir ao de cima. Porque enquanto elas estão lá enterradas, não é? Nada acontece. Então, as coisas têm que vir ao de cima. E depois começa a haver essa convergência. Primeiro, agora, parece uma grande separação, a nível global, não é? Se tu ouvires os mídias, mais populares, mas, para mim, isso vai, depois, convergir para a unidade a nível global. E esta ferramenta que nós estamos a utilizar, e que eu estou super grata, independentemente de se está a ser usada por outros, para outros fins, pode ser usada para, como nós estávamos a dizer, chegar ao mundo, e conectar com pessoas de todo o mundo e partilhar. E, para mim, nós não estamos a, mais do que as palavras, nós estamos a partilhar algo mais. Energia, que é o que eu acredito. E eu estou muito enraizada nesta terra, então, neste momento, eu estou a fazer broadcast desta terra para o mundo. o que é, para mim, é bastante interessante e importante. Não porque eu penso que vou salvar o mundo, mas porque me dá alegria. Nesse sentido, eu tenho a adicionar, principalmente, é uma, da nossa parte, porque tu não fazias isso antes, e, provavelmente, também não tinhas a autoestima e a autoconfiança para o fazer, não é? Nós estávamos fechados no armário, não é? Sim, sim. E, pá, e o que eu sinto-te agora é, eu fiz um, nestes últimos, nos três anos e meio, quatro anos, fiz um imenso trabalho comigo próprio para, é pá, para saís dessa baixa autoestima e baixa autoconfiança e, na verdade, acabava por ser amor próprio ou valor próprio baixo também e sempre dentro daquele sindrome de you're not good enough, não és bom o suficiente para os outros, não é? Aqui, nesta parte, não é? Pode folar tudo aqui, não é? Um bocado, muito aqui. Sim. Sim, sim. E, pá, e tive que sair dessa e bati com a cabeça sempre de todo lado. Com isso foi, trabalhei imensas coisas minhas, a minha parte física e de esporte e essas coisas, a minha noção das ciências ou trabalhar com plantas e a plantar florestas e tudo isso, mas a minha autoestima, a minha autoconfiança, o amor próprio e o valor próprio que dou a mim, não é? O worthiness, não estava no sítio e então, tudo aquilo que eu estava a tentar fazer estava sempre enraizada continuamente nessa mentalidade de escassez. Tu ainda estás aí? Estás? Estou, estou. Desculpa. Estás, está. Voltei? Apareceu aqui uma coisa do meu alarme no telemóvel. Entendi. Ou seja, eu estava a tentar modificar o mundo cá fora, mas não, mas estava completamente fixado ainda nessa mentalidade de escassez e não funcionava, nada. Eu nunca consegui um emprego como deve ser, às vezes apareciam assim grandes coisas de grande sorte, mas depois, não é? Tu entras naquilo e é espetacular no início e depois estás em altas durante algum tempo e depois a tua mentalidade de escassez e de autoestima e tudo isso continua a puxar as coisas para baixo e nunca chegas, nunca consegues manter aquele pique, não é? E eu vi isso em vários projetos ligados à ecologia e vamos salvar o mundo e isto vai ser tudo melhor, vamos ter uma comunidade e depois no início a energia é alta e depois desmancha-se tudo. Ou então entram assim num esquema em que conseguem mais ou menos equilibrar as coisas mas não conseguem evoluir mais a partir desse ponto. E sim, e para nós agora, esta saída do armário é nós ganharmos autoestima, temos trabalhado a nossa autoestima, temos ganho mais confiança para nós termos um live aqui e estar a falar e podemos dizer baboseiras e erros e coisas e palhaçadas e estamos bem com isto, não é? E antes era tipo, ai, não, eu nunca vou conseguir falar ao vivo, não é? Neste momento estamos aqui a falar ao vivo e, epá, eu antigamente eu tremia e gaguejava-me todo quando era para ler algo lá à frente da turma, não é? Ah, e agora ultrapassámos isso e aqui estamos agora num mundo de braços abertos para nós com estas tecnologias, agora neste momento a jogada é quais são as palavras que tu utilizas porque se tu sabes que há uma palavra o C, O, V, I, D 19 tu não podes dizer essa palavra Ah, não sabia! Não sabia! Eu também não uso muito eu também não uso muito eu normalmente não sou muito de usar a palavra aquilo que nós sabemos Tu tens tu tens apanhado tudo o que se tem passado em termos de censura, não é? Digamos que eu já há anos que não vejo televisão pá, é há 15 anos portanto quando vejo terá algum filme alguma coisa que me chama a atenção mas televisão televisão notícias não isso foi de propósito mas aquilo que eu preciso saber chega sempre até mim portanto eu ouço ecos há 50 mil teorias da conspiração eu sinto para mim neste momento para mim tudo é parte desta cocriação coletiva portanto para mim não há os bons e os maus tudo vem da mesma raiz tudo é luz depois nós escolhemos o que é que queremos criar e podemos criar a escuridão e criamos-la por isso ela continua a existir porque é uma criação coletiva então eu não foco mesmo nisso eu foco como tu estavas a dizer aqui o que é que eu posso expandir foi o que eu coloquei hoje a minha intenção na minha meditação que eu faço uma vez por semana num grupo que me convidaram e pronto isso foi para mim foi muito fixe porque eu não sou professora de meditação mas eles estão abertos a pessoas que não tenham nenhum currículo mas queiram partilhar eles conversam contigo e a intenção que eu coloquei é essa é a expansão da paz em mim do amor em mim da alegria em mim e quando tu porque isto já aprendi várias vezes mas eu adoro eu sou muito visual e achei piada que tu falavas nisso na tua conversa nós temos muitas coisas em comum parece-me e eu recebo um flash e o flash que eu recebia imagina tens uma coisa de tinta vermelha tu metes uma gota de tinta azul depois metes outra gota de tinta azul e parece que não está a acontecer nada mas está a acontecer ao fim de x gotas de tinta azul aquela tinta vermelha começa a ficar assim mais violeta começa a mudar de cor atenção estas cores são apenas ilustrativas mas começa a haver uma alteração de cor cada um que expande mais em si próprio que se expande a si próprio como tu dizes empoderamento abrir mais o coração conseguir ver o lado do outro tudo isso tu estás a alterar o todo não há volta a dar não há volta a dar portanto pode haver as conspirações que houver nós estamos a expandir como coletivo sempre pronto isto é a minha verdade atenção e aceito cada um portanto tudo o que eu partilho aqui é as cenas que eu sinto como verdade e portanto todos os caminhos depois vão lá chegar e tudo são ferramentas mesmo aquilo que aparentemente parece mal sim concordo plenamente essa parte das gotas é muito parecida com o que eles ensinam no Vipassana que são os agora já não me lembro quantos é que são acho que são 10 os 10 parámias que tu podes trabalhar e cada um deles é como se eles dizem que é como se fosse um pote e tu vais pondo gotas lá dentro ah que giro e vais enchendo cada um deles por exemplo um é a economidade outro é a awareness como é que se diz a awareness consciência ou sim 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 outro é determinação é o aditam que é a determinação forte outro é o o anitja ou a tua noção do anitja que é a impermanência ah sim estás constantemente a trabalhar essas 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 ferramentas ou essas qualidades não é e com a tua meditação e com com é basicamente toda a teoria que também existe assim por detrás do Vipassana não sei se já alguma vez fizeste um ou não não mas conheço o nome já conheci algumas pessoas que praticam eu sinto que a mensagem está a ser transmitida sim há éons não é há anos ou há séculos é há éons e e e e e e essas pessoas que criaram não é essas filosofias acederam à mensagem e depois criam todas são ferramentas todas cada um tem o seu caminho individual não há uma receita para mim para cada pessoa para ti acho que foi muito através da terra a tua expansão também além dessas tuas práticas mas sinto que foi muito para mim também porque eu comecei a mexer na terra e comecei a aceder informação aceder a informação é o que me acontece agora então neste momento eu não sigo nada eu sou o meu mestre eu sou o meu maior mestre e vejo cada ser humano como o seu maior mestre e e portanto também estou a expandir esse honrar da verdade de cada um daí que é todas essas teorias que há eu honro que para quem quer que esteja a fazer censura isto aquilo quem quer que esteja a usar o quê para com que fins para eles é a verdade deles eu honro porque eles são uma parte do todo em mim e de mim neles sei lá pronto nesse sentido estás-me a fazer pensar um bocadinho no fenómeno que normalmente existe quando tu entras assim para dentro de um desses grupos é pá eu já fiz Vipassana já tomei Ayahuasca já tomei Psicadélicos já já fiz 30 por uma linha já já fui jogador à bola ou ou andava de skate ou seja nós nós passamos por todas essas diferentes práticas e é sempre e acaba sempre por ser um grupo no qual tu depois estás e depois seguis assim um bocadinho as regras deles e tudo isso e uma das coisas que isso depois também me acontecia com amizades por exemplo eu nunca pertenci a um grupo eu era amigo de toda a gente e andava sempre a saltar de grupo em grupo andava-me com os betinhos andava-me com os com os mais dreads andava-me com os sei lá que só faziam treta e dava-me com toda a gente e aqui acontece mais ou menos o mesmo mas é de uma maneira diferente é eu só vou buscar aquilo que não é que me convém não é as coisas que não funcionam e aquilo que eu vejo que não faz sentido eu descarto por exemplo o Vipassana eles são todos vegetarianos e quando tu vais para lá não é suposto nem comer quase nenhum produtos animais neste momento eu estou na dieta carnívora para mim neste momento eu continuo a fazer meditação Vipassana pelo menos algumas vezes não sempre vou modificando assim as técnicas de vez em quando mas mas neste momento não me estou a ver a fazer outro retiro porque estou a fazer a dieta carnívora e estou estou super bem como eu estou e uma das coisas que eu também reparei assim especialmente em alguns mais avançados é que eles começavam a ter problemas de pele que entretanto eu sei que tem a ver com algumas faltas nutricionais mas sim voltando à ideia de que os grupos não têm sempre a verdade completa e tu vais pescar um bocadinho da verdade aqui vais pescar um bocadinho da verdade ali e neste momento como a vejo e eu vejo isso de uma forma bastante visual não é? no pensamento porque eu também sou super visual estão todas eles dizem todos a mesma coisa não é? seja o budismo seja seja o islamismo ou o cristianismo ou o que for eu não estou a falar das pessoas mas tipo da informação que está mesmo lá por trás é sempre a mesma coisa é sempre a mesma coisa é a informação fundamental sim usam palavras de linguagem diferente chamam as coisas de outra forma e é tudo o mesmo não é? é eu gostei imenso de ouvir falar também daquela cena exatamente dessa tua experiência através de primeiro seres vegan e depois da visão que tens agora e que é o que eu estou a aceder também porque é isso numa dada altura eu nunca cheguei a estremes ai sou vegan não sei o que mas pá sentia quero ser vegetariana mas depois comecei a perceber que os animais fazem parte que é isso e que se ninguém os comer também eles aparecem da paisagem e que portanto eu gostei imenso de ouvir falar dessa parte e também de partilhares isso como num certo momento estavas ali um bocado muito lá isto é assim e assim e como começaste a abrir a abrir-te mais a outras e a sentir a sentir o ecossistema mais profundamente não é? sim e eu também também estou a viver isto mas há muitas pessoas que ainda estão a viver qualquer coisa um bocadinho diferente sim é pá para mim foi um longo longo processo porque assim enfim ao cabo eu só quero é fazer o bem ao máximo possível que exista à minha volta incluindo a mim não é? ao self digamos assim porque eu entretanto não vejo aparente aparente a ser mas na verdade não existe uma separação entre nós e o mundo à nossa volta não é? e a ideia do veganismo era como eu não estou a fazer mal aos animais fazer mal e só estou a comer plantas então as plantas não têm sentimentos supostamente e então eu estou a fazer o bem não é? e depois era porque nós queremos salvar os ecossistemas e não sei quantos não sei o que mais no entanto primeiro eu era super dogmático nessa altura ainda e aí faltava-me aquela ferramenta de eu estava sempre em defensiva não é? em vez de estava agarrado àquela ideia e àquela aquela crença e eu punho à crença em como é que se diz em 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 causa eu não ou entrava numa discussão ou ia buscar apenas informação que suportava a minha a minha crença não é? ou seja sempre em defensiva dessa crença porque era quase como se fosse uma identidade de querer fazer o bem mas ao mesmo tempo eu só refartava-me de apontar o dedo às outras pessoas a dizer ah vocês estão todos a fazer mal eu é que estou a fazer bem não é? e e fiquei não é? acho que acho que o efeito que eu acabei por ter afim e o cabo porque não é? faltava aquela era aquela parte que faltava em mim que tinha muito a ver com a minha autoestima e autoconfiança e amor próprio não é? porque eu queria sempre ser algo melhor e agora o que aconteceu foi que eu comecei verdadeiramente porque eu entrei mesmo no fruterianismo e eram imensas bananas imensas laranjas e também vinha tudo maioritariamente da América do Sul se não vinha da madeira mas eram muito mais caros tipo comprava bananas às caixas por exemplo e laranjas também e tinha assim os alimentos que eram os mais fáceis de consumir e mais fáceis de arranjar em um preço que fosse bom mas comecei no início tu sentes altamente só que depois existem nutrientes nos quais o nosso corpo tem quase tem-os guardados assim quase numa forma de bateria não é? por exemplo colesterol ou colagênio ou outros aminoácidos por exemplo gordura também e no início aquilo é quase como se tu estivesse a fazer um quase assim próximo se calhar de um jejum apesar de não em termos metabólicos mas em termos de nutrição e depois também não estava a comer alimentos processados por isso o efeito que tem no corpo também é completamente diferente e no início estás assim liberto e mais parece que tens mais energia mas depois aquelas baterias começam a esvaziar não é? e e começas a ter faltas nutritivas como eu disse há bocado colagênio colesterol especialmente vitamina B12 vitamina K2 vitamina A não estou a falar de provitamina A que isso é o beta-corotente falar de vitamina A mesmo glicina leucina por aí adiante e por aí adiante tens muitos mais ainda tens o CLA CLA conjugado linoleic acid tens o DHA que é desculpa eu tenho só que pôr aqui o meu telefone a casa porque ele está ficando querido e vim para os anos das lindas planetárias e aproveito para dizer olá a minha amiga Patrícia que eu penso que ainda está e todos os meus amigos que eu estou muito para vocês de dormir e hoje está em português até hope que ficaste tendo joiners in English soon então eu estava a dizer tantos nutrientes que são mesmo super importantes e que normalmente só encontras em animais em produtos animais acho que vitamina também é super importante sim várias vitamina K não sei se já falaste da K K2 principalmente K2 tu encontras K1 mais em plantas não é? mas não o K2 e se calhar alguns alimentos fermentados tu consegues obter alguma mas não na mesma quantidade e normalmente a biodisponibilidade dos nutrientes que vêm por parte das plantas e hoje ainda fiz um vídeo falar um bocadinho sobre isso a biodisponibilidade é completamente diferente para cada molécula de provitamina A o teu corpo conseguir fazer vitamina A mesmo ele só consegue aproveitar um em doze qualquer coisa assim do género não é? porque é preciso haver a transformação e depois a disponibilidade nas plantas também é completamente diferente não temos o nosso sistema digestivo adaptado a isso e agora se olhares mesmo para a natureza e começares a passear na natureza tu vais encontrar muitos mais animais do que principalmente se for natureza preservada aqui não é muito fácil de encontrar não estou a falar da preservação que se faz em parques nacionais ou naturais porque em parques naturais tiraram na maioria eles tiraram os animais porque achavam que os animais estavam prejudicando quando na verdade o que faltava mesmo era todo o ecossistema animal em conjunto com o ecossistema de flora em conjunto porque é isso que as pessoas não estão a perceber pensam que ecossistemas não têm os animais maiores lá mas é suposto ter lá os animais maiores eles fazem todos estes serviços que os sapadores fazem por exemplo Exato sim no fundo tudo trabalha como um todo assim como a gente estava a dizer que nós não estamos separados e todo o planeta trabalha como um todo então se tu retiras uma parte eu agora a última que me vem é assim porque voltamos àquela história finalmente cada um de nós está sem poder mais o que é fantástico portanto é uma expansão e eu acho que uma das peças finais é compreender que o nosso cérebro é uma ferramenta fantástica para nós usarmos quando precisamos dele e não sermos usados por ele que é o que acontece nós somos usados pelo cérebro pelos pensamentos por isso tudo e que mas que a nível da natureza a natureza teve milhões e milhões e milhares de anos para chegar a estas soluções que estão aqui agora exato e portanto talvez tenhamos que nos render a evidência que sim o nosso cérebro é fantástico tem capacidades fantásticas nós somos isto que nós temos aqui este nosso corpo é o gadget mais espetacular que nós podemos ter para viver neste planeta e neste mundo mas a natureza é mais sábia que nós para mim a natureza traz toda a sabedoria nós podemos ir dando uma mão não é? como tu gosto muito não é? daquela eu estive lá no campo de regeneração no Val da Lama também e vejo mesmo isso que é o regenerar mas ao mesmo tempo sair um bocado da frente deixar o planeta trabalhar porque o planeta está a trabalhar em algumas situações podemos acelerar podemos ajudar mas a única coisa na qual eu considero que seja necessário nós mesmos entrarmos em ação que é uma basicamente é existe um nicho ecológico que está a ser esquecido por completo que são as pradarias essas pradarias precisam de animais e elas precisam de ter animais a funcionarem no seu padrão de movimento como se elas tivessem os seus predadores presentes lá também não é? eu não sei se já ouviste falar existe um TED Talk super lindo e eu quase que chorei quando ouvi esse TED Talk eu acho que o título é When Wolves Change Rivers eu não ouvi mas já estou a ver já estou a ver sim ou seja quando os lobos mudam os rios e então o que aconteceu foi eu acho que foi Jossemiti National Park nos Estados Unidos que eles têm lá parques naturais meios incríveis eles reintroduziram lá os lobos e o que aconteceu foi que então os veados já não andavam à solta cá em baixo ao pé das onde havia os rios e tudo isso que eles andavam lá a comer os salgueiros todos e os amieiros e essas aves repículas todas e então tiveram que se esconder na floresta por causa dos lobos o que fez com que então as aves voltassem a crescer com que os castores tivessem material outra vez para trabalhar eles começaram a fazer barragens e os rios começaram todos a mudar só mesmo pelo facto de que eles reintroduziram os lobos não é? o topo da cadeia faltava e assim então o que aconteceu foi que simplesmente o veado que antes não tinha absolutamente nenhum predador faziam bem o que bem lhes apetece não tinham o seu o fator limitador em termos ecológicos estabelecido eles eram destrutivos ou seja eles eram uns maus não eles simplesmente tiveram o comportamento que sempre tiveram só que não havia lá aquele aquele lobo que de vez em quando lhes dá uma tareia ou assim ou seja isto demonstra talvez é pá sim coitados de Deus agora vão ser comidos pelos lobos mas na verdade é uma cooperação não é não é um perde o outro ganha os viados também ganham exato os viados também ganham com isso em termos de seleção genética são só os melhores que estão a sobreviver agora os humanos estão a fazer o jogo completamente diferente nós daqui a pouco tempo já não somos capazes dar à luz se fôssemos por esse caminho que estávamos a ir mas eu sinto que já não estamos a ir porque está muita coisa a acontecer há muita coisa a acontecer ah sim haverá olha eu ia só ler aqui o comentário da minha amiga Patrícia ai tenho o Hélio tão querido um amigo meu que está na madeira o Hélio e a Patrícia que é a minha mana do coração diz espera lá aquilo que é bom para o planeta é bom para o ser humano sim mana e a Mariana Peixoto diz o equilíbrio do ecossistema só chega através do mantimento da cadeia que está tudo interligado sim Mariana subscreve perfeitamente não sei se queres comentar é o que nós estamos a falar não é um bocadinho sim é assim a natureza sempre foi ou sempre foi são sistemas autoreguladores reguladores ou autoreguláveis autoreguladores e autopropagadores ou seja para mim é mais fácil dizer em inglês self-regulating and self-propagating systems ou seja são sistemas que se regulam a si próprios mas propagam-se a si próprios a si próprios sim isso é em tudo isso é em tudo isso é tipo pensamentos negativos são autoreprodutores e e acabam por se autoregular não é com as outras partes por exemplo ou então não é às vezes depois tens um pensamento tão negativo que levas uma valente chapada e tu ah ok deixa-me lá recalibrar ou seja quando alguém nos diz uma coisa má nós queremos devolver e queremos autopropagá-la ela quer se propagar outra vez não é e essas coisas estão sempre para acontecer na natureza e em tudo não é e por exemplo eu posso adicionar uma coisa que tu agora estavas a falar então eu estava a ver é quando o sistema está em equilíbrio na natureza sim então tudo corre bem não é a questão é essa claro trazendo para o humano é a mesma coisa os pensamentos negativos eles fazem parte mas se houver o equilíbrio e não houver a repressão nenhuma das tuas partes há uma autorregulação sim o que está acontecendo neste momento é que há a repressão de várias partes por nós próprios e pelos outros e há o desequilíbrio então não há essa autorregulação e há só a propagação maluca às vezes de uma parte mas isto é se tu tiveres naquele olhar humano daqui a um ou dois anos sim porque é assim por exemplo porque é que toda a gente detesta as acássias não é porque as acássias vieram crescer em todo lado em que provavelmente existe falta de fixadoras das outras as acássias são fixadoras das outras claro sim sim e elas produzem imensa matéria orgânica e agora todas as estadas elas estão sim exatamente pioneiras hardworking immigrants não é elas estão a espalhar-se em todo lado e nós ai meu Deus as acássias estão a roubar o território às outras aves se calhar as pessoas o que acontece é que nós não estamos a perceber que o ecossistema já está danificado e a natureza está a enviar as suas partes ou as suas tropas salvadoras para restabelecer aquela floresta que daqui a 30 anos é que vai existir não é amanhã ou depois amanhã nós estamos sempre ai meu Deus as coisas estão a acontecer e a natureza está-se a borrifar para isso é só daqui a 30 ou 100 anos que as coisas voltam àquele pico do ecossistema que nós já tivemos começámos a destruir há 200 anos ou mais não é ou seja nós já estamos há tanto tempo a destruir as matas e os terrenos e as pradarias e agora as coisas é que estão a começar a correr mal e nós pensamos que é daquilo que aconteceu ontem nada a ver isto é um processo bem longo que tem vindo a acontecer há muito mais tempo agora eu acho que uma das cenas é porque nós tomamos sempre a nossa vida como medida mas a nossa vida é apenas um milissegundo na história planetária não é nem milissegundo eu não sei dizer é uma unidade tão pequena que não dá para dizer uma insignificância uma insignificância e no entanto a probabilidade de nós estarmos cá é um em 400 trilhões não é? pois isso não sei mas sim provavelmente sim 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 no entanto ou seja somos uma insignificância no entanto temos importância não é? muito sim dentro do plano gigante nós somos aquela pecinha mas nós pertencemos ainda ao gigante e cada um faz parte cada um faz a sua parte e cada um de nós tem essa oportunidade não é? para ter um efeito que desejava que outras pessoas estivessem nele aham um efeito espera lá eu vou só ler o que é que diz aqui a Mariana sim é um modo de regulação diz a Mariana e ok ahm yes agora espera lá que ainda não cheguei lá tenho que pensar eu acho que eu não vou conseguir reproduzir outra vez essa frase mas pronto eu acho que eu percebi mas não com palavras percebi energéticamente ou seja nós nós devemos ser aquele que nós gostávamos ah já sim que nos tratasse sim sim que isso era um ditado da minha avózinha e que esse ficou-me logo Deus Nia do que é não faças aos outros o que não gostavas que fizessem a ti e porque a verdade é que a sabedoria já anda aqui há tanto tempo essas sabedorias não é os ditados da avózinha alguma forma do maneio humano que se fazia já desde há muito tempo que agora se perdiam porque perdeu-se imenso naquele momento em que os humanos acharam que ok vamos jogar o risco e eu vou conquistar o mundo não é e aí foi destruída muita informação de povos antigos que sabiam como trabalhar com a terra e sabiam como ouvir o planeta e não interferir e isso perdeu-se muita coisa perdeu-se e isso foi interessante para mim porque eu estive a fazer homeschooling com os meus miúdos e agora pronto fizemos os exames de 9º ano agora estamos à espera a saber se eles passaram mas foi interessante voltar a olhar para todas essas coisas que estão na história e perceber pronto como é que algumas coisas aconteceram que quando eu estudei isso na escola não fazia-me quer dizer eu era eu era uma pessoa diferente acho eu todos nós nós estamos sempre a crescer e a expandir não sei nós estamos em constante transformação não é porque nós somos o universo é assim eu para mim eu estava a dizer somos uma a nossa vida é uma vida neste corpo para mim nós somos eternos enquanto energia portanto nós somos esse todo e somos uma parte desse todo o que é muito agir mas na nossa cabeça a cena não consegue lá entrar muito bem então eu sou Deus mas também sou a parte de Deus ou Deus ou aquilo que a gente quiser chamar o sol central a energia do universo para mim devíamos aqui sofrer para contribuir para a expansão do universo mas não devíamos sofrer aí é que está a cena para mim essa mensagem já foi criada é uma mensagem que os humanos depois acederam à mensagem que está a ser enviada sempre e colocaram a sua visão humana o seu filtro eu vou refrasar então ou então eu retiro aquilo que não não retires nada não não o que eu estou a dizer é o sofrimento contribui para a expansão não é? porque nós aprendemos através dele se quisermos o nosso alinhamento para com a expansão é que é importante não é? se qualquer porque é assim tu tens sofrimento todos os dias não é? sei lá esqueces de uma coisa ai ou obviamente depende do ou seja o que eu quero dizer é nem sempre as coisas correm exatamente da maneira que nós queremos mas elas sempre que elas não correm dessa forma que nós queremos elas fazem-nos pedir que elas corram melhor e então o nosso pedido é a nossa expansão e nós temos que nos alinhar com aquilo que nós estamos a pedir em vez de estar a remoer naquilo que não correu da maneira que nós queremos não é? isso é um dos ensinamentos agora que eu tenho cuidado mais que é de Abraham que é essa tal história de nós temos o contraste contraste em vez de nós dizermos que coisas más correram coisas más aconteceram falamos no contraste que é you know what you don't want so you know what you do want não é? sabes o que não queres e então sabes o que queres e agora ok sabes o que queres então alinha-te com isso e como é que vai sentir como é que tu vais sentir quando estiveres lá e como é que vai ser e quais é que vão ser detalhes que tu consigas já ver nessa imagem daquilo no que tu gostavas que acontecesse e nós sermos co-criadores dessa forma para com o nosso futuro porque assim se nós estivermos a pensar em tudo e mais alguma coisa que possa correr mal eu acho que é exatamente isso que nós acabamos por atrair não é? neste momento é assim ó tal tal tu dás a ordem está feito exato exato ou seja tu és o criador tu dás uma ordem está feito tu estás a dizer vai correr mal vai correr mal estás a dizer eu confio que vai ser eu até já não digo eu digo que vai ser tudo para o melhor resultado para o todo porque essa é a cena meu é que é sempre para o melhor resultado para o todo mas pronto para mim é como eu estou a viver a cena já como eu digo é things are always working out for me é assim que eu digo exato e tu és o todo so já perfecto agora obviamente é tipo isso depois tu consegues aplicar em todas as pequenas coisas um exemplo banal que é eu vivo aqui na casa com a minha mãe não é e ela já tem 60 e tal anos não acredito que ela vá assim mudar ainda grande coisa e então uma das coisas que normalmente acontece é ela não encontra uma coisa por exemplo não sabe do sal não é e ela só diz não encontro sal eu não encontro sal não encontro as chaves do carro eu não encontro as chaves do carro e eu mãe espera lá tens que fazer a pergunta de uma forma diferente onde é que vou encontrar a chave do carro onde é que vou encontrar o sal porque aí já estás a tomar uma 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 pressuposição não assim estás a partir do pressuposto que não vais encontrar quando estás a dizer que não encontras não é exatamente sim e depois é uma afirmação as afirmações estás a dar uma ordem as afirmações fecham-nos as perguntas abrem-nos não é isso é uma das coisas do como é que ele chama o Robert Piozaki ele fala essa coisa essa essa maneira de falar não é se tu fizeres a pergunta e ainda por cima criares a pergunta de tal forma que já estás a pressupor que tu vais encontrar então tipo não é tu recebes a resposta sim sim e eu acho que a linguagem e a linguagem as palavras que nós utilizamos definem muito da nossa de quem nós somos de como é que as coisas correm de do quão bem elas correm ou não das reações que nós tivemos com as outras pessoas ou o efeito que nós temos nas outras pessoas não é tipo a forma como eu te digo uma coisa pode determina muito mais o quão bem tu a vais receber não é e sim isso já são quase técnicas de persuasão que se utiliza também sim também se usa sim em vendas e desenvolvimento pessoal não é porque depois agora neste momento há isso que é ok há o pessoal que percebeu como é que a cena funciona então estão a usar da maneira como eles estão a escolher exato porque porque isso é o que se chama o amor incondicional do todo e está disponível para qualquer pessoa quando tu entendes o sistema como é que o universo está a trabalhar tu podes usar a energia e todas essas técnicas digamos assim essas ferramentas para aquilo que tu quiseres ou seja é esse é o amor incondicional desse todo só que esse todo está sempre a trabalhar para o melhor para esse todo então se tu tiveres a pensar no melhor para esse todo ainda funciona melhor esta é a minha teoria agora se tu estás a ir um bocadinho contra a corrente não vai correr tão bem mas está sempre lá os anjinhos digamos assim estão lá sempre a ajudar eu quero fazer isto ok bora ai tu não queres encontrar as chaves ok então não vais encontrar as chaves está bem pronto é giro eu vejo as cenas muito tipo banda desenhada e vejo assim quase uma banda desenhada e quando tu começas a perceber como é que a cena funciona depois a escolha é tua porque nós temos livre escolha como manifestadores neste veículo não é? supostamente sim temos temos para mim para mim temos sim 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 agora não nos podemos esquecer que todos os outros têm a livre escolha também sim sim ou seja nós todos temos mas muitos se calhar acham que não ou não se sabem sim 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 e pensam que estejam circunstâncias não é? olha eu gostava de responder no social ainda está Pia Piu ela diz eu gostaria de entender o idioma obrigado muito grato Pia e nós vamos fazer outra conversa com o Carson logo se ele está aberto e tem algum tempo para estar com nós e sim sim olha eu acho que se calhar vamos acabar já te vou passar o microfone adorei estar aqui contigo neste bocadinho porque é fantástica esta ferramenta podemos estar uns com os outros não é assim desta forma eu estou aqui no Alentejo aliás tenho vindo para um jantar de anos e disse ao meu cunhado epá eu posso ir ao jantar de anos mas eu tenho uma conversa portanto estou aqui no estúdio da minha cunhada que é lindo e a ver aqui o Alentejo as paisagens e olha diz-me uma coisa vocês não tinham animais temos temos sim tu estás convidadíssimo para vir cá conhecer conhecer isto não é? e passaram os dias connosco e já já tinha sim eu ando desalmadamente agora neste momento eu estou a fazer o curso do London Real Business Accelerator e é por isso que eu estou a colocar tanto material também online mas antes disso que é assim basicamente estou a criar um business online antes disso eu estava desalmadamente a estudar isto que é o Holistic Management sim 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 já ouvi falar sim 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 não é? do Ellen Favory e e assim a minha ideia neste momento é criar uma uma empresa que tenha cabras e ovelhas e eu faço a limpeza dos terrenos das pessoas para combater os focos porque aqui nesta zona também há e supostamente combater as plantas invasoras o que é é plantas invasoras mas pronto elas só têm que ser mantidas sob controle é o que aquilo estávamos a falar isto é para o mercado e é bom alimento para as cabras também e sim tipo estou super disposto a saber mais e aprender mais sobre animais na verdade há um tipo aqui ao pé portanto nós aqui no monte o que eles fazem é uma herdade biológica já há imenso tempo ovelhas são cerca de mil ovelhas e temos um montado de montado de andazinho e pronto e tudo o que se faz aqui é para as ovelhas são 400 hectares nós quisemos falar então eu gostava de ver esses pratos sim então aparece mas há um vizinho aqui entre aspas que está em Elvas que é 40 quilômetros daqui que ele está a fazer o holistic management portanto eu conheço uma pessoa que está mesmo a fazer sim eu acho que eles fazem parte tu sabes o nome da Quinta? o Nuno sabe eu não sei de cor eu sei que ele acho que chama-se Manuel eu já estive com a mulher dele a fazer uma cena de dança ótimo mas portanto estás convidadíssimo para aparecer aí vamos falando não é? e agora passo o microfone estou super grata a quem se tenha juntado quem se venha juntar a este agora e se virem o vídeo deixem comentários deixem perguntas deixem aquilo que sentiram pronto isto é aberto e também se quiserem se juntar uma conversa digam coisas que eu estou aberta a partilhar o sentido de cada um e assim de coração aberto e agora passo o microfone e despeço-me a todos querida obrigada mais uma vez foi um prazer imenso e também nós nos reencontramos desta forma nós só tivemos mesmo aquela oportunidade lá no Valdadama para conectarmos e depois conectámos bastante e depois nunca mais nunca mais reconectámos não é? e também tinha ficado assim um pouquinho aberto eu ir ter convosco um dia deste eu vou parar só o direto não sei se queres e a gente pode falar mais 5 minutos sim eu despeço-me então e eu agradeço a todos e entrei em contato comigo ela tu vais partilhar partilhas o meu Facebook e todas as minhas outras plataformas e se quiseres pôr nos comentários as tuas plataformas os teus sites também podes deixar também nos comentários mas eu também partilho e eu vou também partilhar aqui no meu Facebook e no meu Instagram então está bem? ok então vou parar a transmissão e se quiseres ainda falamos mais um bocadinho grato a todos obrigado e até já até já bom ok eu entretanto vou ver se consigo mandar isto para o vou parar a gravação tens de me ensinar como é que tu fazes isso thank you que tu fazes isso que tu fazes isso que tu fazes isso que tu fazes isso